Está procurando por mim? Não, estou querendo ficar só. Somos parecidos, você e eu, revoltados com o mundo e com nós mesmos. Minha dor me levou para Deus, a sua o afastou dele. Não me fale de Deus. Que tipo de Deus deixaria fazer isso comigo? Nossa habilidade de entender os propósitos de Deus é limitada, mas nos consolamos com o fato de que seu amor é infinito. Ah, eu acreditava nessas coisas, mas já vivi demais e passei por muita coisa. A vida é sempre difícil. Eu sei melhor do que ninguém. Mas apesar de tudo, pessoas de várias crenças acreditam que há um Deus que as ama. Será que todos estão errados? Abra o seu coração, Sr. Colocado. Será que é tão difícil ver o mundo com outros olhos?